Pessoal, hoje é o nosso último dia aqui em Parkland. Tá aqui o nosso motorhome ali, né? Aqui em frente é o treinamento de cavalos. Vamos lá agora dar uma olhada que o Igor tá fazendo um treinamento aí de um cavalo aí com a americana. Amanhã nós estaremos bem cedo descendo pra Key West. Um lindo local aqui, uma linda cidade, uma rodovia que corre toda em cima do mar. Mar do Caribe, né? Águas cristalinas. Quase 200 quilômetros daqui até lá. Nós vamos passar em Hard Rock. Antes, né? Naquele prédio de um cassino muito bonito que tem aqui antes de Miami. E agora vamos aqui, ó, finalizar o último dia aqui nessa cidade. Parkland. Olha aí, ó, treinando, né? Essa moça aí é campeã aqui, ó. Tá ganhando todos os campeonatos aqui de pulo. Então eles estão treinando aqui agora o animal. Tá vendo, ó? Boa! Ela trocou, mas ela trocou na mão certa agora pro lado direito. Tá vendo? Olha aí, ó. É o treinamento. É isso que o Igor trabalha aqui, ó. Treinando animais. É o serviço dele aqui nos Estados Unidos. Opa! E a moça é tão interessada que ela aprendeu a falar um pouco de português. Ela já fala espanhol, né? Mas ela aprendeu a falar português aí pra... Opa! Pulou bem, hein? Opa! Pulou bonito. E assim vai aumentando o obstáculo. Falaram que é só pra praticar com o Ciego, que lá no vinho e você também. E ganhou o primeiro lugar, primeiro, primeiro. Ganhou um grande campeonato no Salto Abaixo. Ah, é? Ganhou tudo. Ganhou tudo. Ganhou tudo. Que bom. Ah, ela gosta. Parabéns, parabéns. Tá pulando bem, tá pulando bonito. Verdade. Pessoal, aqui nos Estados Unidos, por falta de mercado bom, não vai passar fome não, né, Igor? Esse é o BJ's. Então, é isso que eu tô vendo. O que são esses quiosques aí? É pra venda mesmo? Ah, quiosque pronto. Olha aqui, ó. Do jeito que tá aqui, desmonta e monta lá. Tá aqui, um quiosque desse aqui, ó, 1.599, 1.600 dólares. Só a cobertura, né? Se o cara quiser levar a parte de baixo. Ah, se quiser levar o sofá, aí tem mais. Aí já são outros preços, olha aqui, ó. Eu acho que se for completo aqui, ó. 2.999, 3.000 dólares. Uma churrasqueirinha, hein? É, tem mesmo. Não, é um aquecedor, é um... Tipo uma lareira. Uma lareira, né? Isso. Olha só que bacana, hein? Olha aqui, ó, pessoal. Uma casa de ferramentas. Você quer guardar lá no teu quintal alguma coisa, você vem aqui, ó. Toda de plástico. Já compra a casinha, ó. Instala lá no teu quintal. Já pronta do jeito que tá aqui, ó. Com ganchos, olha aqui, ó. Com ganchos, com até uma janelinha aqui, ó. Se quiser colocar mais prateleiras... É, dá pra colocar mais prateleiras, ó. Tudo no jeito, né? E o preço, olha aqui, ó. 1.200 dólares. Boa e útil isso, né? Pessoal, olha o que nós encontramos aqui e que com certeza eu vou levar. Olha o conforto disso aqui com a coberturinha aqui, ó. Pra você ficar na praia e dá até pra colocar um... Joga uma toalha aqui por cima pro sol não pegar dos lados aqui, ó. Olha só. Olha o conforto. E olha outra coisa aqui, ó. Olha como é que monta isso aqui, ó. Olha aqui. Dá uma olhada, ó. É só fazer isso daqui, ó. Assim, ó. Tem que dar uma carcadinha pra baixo aqui, ó. Pronto. Fechou aqui. Fechou aqui. Olha aí. Ó. Tem a alça de pôr nas costas, né? É. E pra armar, olha só. Pra armar, é só... É só fazer isso, ó. Pronto. Armou aqui. Armou aqui. Abriu a cadeira. E você tá com o cadeirão confortável. E custa quanto, Igor? Cadê? Olha aqui, ó. Cinquenta dólares. Original price, sessenta, mas tá com desconto. Cinquenta dólares. Isso aí. Duzentos e cinquenta reais. Mas, eu acho que vale, hein? Olha aí, ó. Pessoal, já saímos com duas cadeiras. Tamo saindo, né? Bem bacana aqui. Gostei das cadeiras com a cobertura, viu? Você escolhe o grau e o que compra? Você escolhe o grau do óculos e compra, né? Até o óculos ali é atacado. Atacado de óculos? É muito prático, né? O americano é muito prático demais. Música 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 Bom dia, meus amigos. Bom dia, família. Estamos começando mais uma viagem hoje. Estamos saindo daqui de Parkland. Estamos indo agora lá para a oficina, né? De aviões da Sarasota. Estamos indo lá em Palm Beach. E vamos lá, então, conhecer mais esse ponto. A gente já teve uma vez lá. Mas é que hoje nós estamos indo. Dá 48 quilômetros daqui até lá. É pertinho. Mas vamos conhecendo aí, pessoal. Mais um pouco aqui da Flórida. Olha, estamos nos despedindo desse local onde que nós passamos aqui alguns dias. E depois de lá, né? Vamos só dar uma passada, almoçar por lá. E depois de lá, nós vamos para Key West. Daqui a Key West tem mais ou menos uns 200 quilômetros. Vamos sair agora para a gente ir para lá. Um lugar muito bacana aqui. Passamos aqui uns dias bem agradáveis. E conhecendo a cidade de Parkland, Boca Raton, mercados brasileiros. A vida de alguns brasileiros. A forma como eles trabalham por aqui. Música Música Então, pessoal, nós estamos agora deixando a 869. E estamos indo pegar a 95 já já sentido Miami-Orlando. Então, a gente vai subir um pouquinho aqui nessa rodovia na Interstate 95. Por 35 quilômetros até chegarmos em Palm Beach. Estamos em Deerfield Beach. O Deerfield Beach. Algo assim. Estamos passando por cima da 95. Vamos virar aqui agora à direita e subir sentido Orlando. Estamos nos 90 quilômetros, mais ou menos, de Miami. E vamos subir mais 35 quilômetros o mar do nosso lado direito. Mas daqui a 35 quilômetros a gente já, a gente já para que é o destino onde nós estamos indo. Lá no aeroporto de Lântana. Nós estamos agora, a uns 150 quilômetros distante de Miami. E mais ou menos, uns 250 quilômetros de Orlando. E nós vamos deixar a 095, né? Interstate 95. Agorinha, vamos deixar a Interstate 95. E vamos aqui, em Palm Beach. Vamos aqui no aeroporto de Lântana. Aqui, ó. Deixando a 95. Aí, ó. Lântana Road. Saída 61 aqui, ó. Para Lântana Road. Vamos virar aqui agora à esquerda. E vamos bem rapidinho. Falta aqui 2 quilômetros. Para a gente chegar no aeroporto. Onde o Daniel está vindo com um avião de Orlando para Palm Beach. Aqui na Sarasota. Para fazer uma revisão no avião. Esse avião, o Daniel está levando ele para o Brasil. É um avião que ele comprou para um empresário lá no Brasil. E ele veio buscar o avião. Inclusive, eu estou indo ali agora. Para a gente mostrar aí o trâmite de como se leva um avião para o Brasil. Esses dias atrás, ele foi buscar um na Alemanha. E agora, está vindo pegar aqui um TBM. Aqui nos Estados Unidos. E esse avião, ele tem que passar por uma manutenção completa de motor e de painel. A Sarasota, aonde nós estamos indo, é quem faz o painel. Troca todos os equipamentos digitais do painel do avião. Então, nós vamos ali agora ver todo esse processo. Esperar o avião pousar, que o avião está vindo de Orlando. Na verdade, ele não está vindo de Orlando, né? Está vindo de lá, do centro do país. Eles fizeram uma parada em Orlando. E agora estão descendo aqui para Palm Beach. Aqui para Lântana. Então, vamos aí. Chegando. Faltando 1.300 metros para chegar. Vamos mostrar todo aí o procedimento de entrada no aeroporto. Vocês vão ver que é muito simples, muito avião. Aqui, todos os aeroportos daqui dos Estados Unidos, estaduais, municipais, sempre muito lotado. Muito avião. Bem na cabeceira da pista. Lago muito bonito aqui, ó. E ali na frente já. Já vamos entrar à direita para entrar no aeroporto. E está aqui, pessoal. Muitos aviões. Deu uma chuvinha agora há pouco, mas já está saindo um sol bem bacana. Mas eu quero dar uma mostrada aqui, olha. A quantidade de aviões. E novamente repetindo, né? A liberdade que você tem de entrar num aeroporto desse daqui, olha. Com tantos aviões. E nenhuma burocracia. Nenhum obstáculo para você poder chegar e entrar num aeroporto igual esse daqui. Nenhum obstáculo para você poder chegar e entrar num aeroporto igual esse daqui.